E salve, galera! Beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Total War Three Kingdoms. Galera, é o seguinte, como eu tinha dito, a gente fez a enquete onde nós escolhemos entre Sima Lung, Sima Wei e Sima... Eu esqueci. A enquete... Ah, Sima Lian, que é esse velho aqui. E quem venceu a enquete foi o Sima Lung, galera! Que é o nosso príncipe usurpador, que foca em espionagem e diplomacia. A mulher não cala a boca, né? Aí, calou a boca. Bom, ele tem esse recurso chamado subterfúgio, que ele ganha através de estruturas e usar espiões. Ele pode incitar guerra, ele é bem o Salsal, né? Dessa era 291. Ele começa com as cavalarias bem roubadas, como vários dos príncipes começam com unidades bem fortes, né? Só que uma coisa que me interessa é o seguinte, ele é ambos comandante e estrategista. Tipo, ele tem talentos de comandante e estrategista bem roubados, cara. A situação dele é difícil, mas eu acho que ela não vai ser difícil não, galera. Agora, ele começa bem aqui em cima na China, ele tá perto do Sima Wei, que é meio que inimigo dele. E ele tá cercado de inimigos em volta aqui, né? Bom, vamos começar, vamos ver como é que é esse recurso de subterfúgio, de espionagem que a gente faz durante a campanha. E é isso, vamos tentar ser o favorito da rainha e trair todo mundo no final. GG. A China precisa de um regente. Let's go! A China precisa de um regente. 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 Aqui, começamos bem aqui, em cima, temos um amiguinho aqui, temos um outro cara aqui que não vai muito com a nossa cara, mas tá neutro. Bom, o imperador tá bem aqui, todos os príncipes começam próximos do imperador, não é? Beleza, destrua os traidores, enfrente em batalha o exército do general Jin Yu. Galera, os oito príncipes tem uma mecânica muito maneira. Como vocês podem ver aqui, alinhamento de espírito, isso aumenta prestígio e diplomacia. Alinhamento da mente, prestígio e pesquisa. Alinhamento do poder, prestígio e alcance de movimento. Essa facção não é uma facção que eu vou focar no militarismo, tá? Eu vou focar com essa facção em economia, quer dizer, eu vou focar em diplomacia, que é isso aqui. E vou focar em mente, pesquisa de coisas rápidas. É o seguinte, a árvore de pesquisa tá diferente também no Three Kingdoms, olha que maneiro. Custo de rede infiltrada pra espiões, isso é importante a gente pegar. Mas antes disso aqui, eu vou pegar sabe o quê? Eu vou pegar provisões militares. Porque eu quero... Eu quero esses cinco de suprimento. Ou eu pego custo de recrutamento na facção. Acho que eu vou pegar isso aqui, galera. Putz, agora tô numa dúvida tremenda. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar acomodações de Kie, que é esse negócio de espionagem, primeiro. Vamos focar uma coisa só nessa facção, beleza? Vamos pegar a questão de espionagem aqui. E vamos lutar nossa primeira batalha. Só que antes, como eu tava falando, esse é o recurso dele. O subterfúgio, né? Antes de começar. Alinhamento de mente por turno, que é esse alinhamento aqui que dá pra gente pesquisa das coisas e prestígio. Que é o que eu preciso manter alto, o subterfúgio. Tem chance de não ser capturado pós-batalha, que é muito bom. Custo de rede infiltrada pra espiões. Por que chance de não ser capturado pós-batalha? Porque nossos espiões podem acabar tendo que lutar em algum momento. Então, pra eles não serem capturados, acho que isso aqui é útil, né? E custo de rede infiltrada, menos 20. Isso é bom. Bom, por enquanto, não tem muito o que explicar. Esse é o básico da facção, né? A gente tá aqui com o Sima Lung, que é o príncipe. Ele já começa com... Olha esse aqui que eu tinha dito. Ele tem autoridade e perspicácia, né? Ele é um misto de duas coisas. Vamos ver aqui. Isso aqui, arquiteto, não é bom. Perspicácia. Manutenção de comitiva. Eu acho que eu vou colocar isso aqui nele. Não, não vou colocar, não. Na moral. Movimento de campanha, perspicácia. Eu vou colocar no outro cara aqui. Vou colocar nesse outro cara aqui. Pronto. Pra ele... Pra melhorar o contentamento desse cara aqui. Por enquanto, eu não tenho muito o que fazer. Tem uma arma aqui. Tem um outro livro aqui. Eu vou guardar esses itens aqui pra usar em outros personagens. Vamos olhar nossa árvore genealógica. Tem chanceler. Ele não tem esposa. Eu já ia falar que esse cara é marido dele, mas na verdade é... Parece ser irmão dele, né? É irmão. Personagem é um membro da família. Cadê? É. É irmão dele. E é irmão... É, beleza. Eles são filhos do mesmo pai, eles. O Sima... Sima Lung e Sima Liang. Nossa, Sima Liang é meu irmão, cara. Será que eu consigo trazer ele pra... Pro meu lado? Em algum momento da campanha? Tomara, né? Aham. Tem outros príncipes aqui. Sima Fu. É meu filho? Sima Fu? Pera aí. Rapaz, que confusão. Tudo mesmo nome. Ah, vai pra merda. Vamos fazer a primeira batalha, galera. Pra gente não perder muito tempo aqui. Não sei se vale a pena lutar a primeira batalha. Não vale a pena. Muito fraquinho o inimigo. Vamos só delegar. Muito fraquinho. A gente ganhou no duelo, pelo menos. Dá pra ver que ele é forte, o Sima Lung. Beleza, derrotamos o cara aqui. Que o jogo mandou. Alinhamento de poder. E 500 de tesouro. Agora é o seguinte. Imperatriz exige a destruição dos traidores. Segundo o decreto do Imperador, Wei Guan e Sima Liang, outrora regente do reino, são traidores e têm de ser presos. Você recebeu da Imperatriz a missão de lidar com os aliados dos punidos. Mas seria sensato perseguir tais indivíduos? Na campanha Oito Príncipes, as escolhas que você faz obtêm quatro diferentes caminhos no alinhamento, de modo a afetar a conclusão de eventos importantes na campanha. Maluco! Isso é interessante pra caramba. Vamos investir em infraestrutura. Missão. Construir. Vamos investir. Esmagar a oposição é até bom. Alinhamento de poder. Cara, eu ganharia... Eu tô com três. Cinco, dez, quinze, vinte... Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar poder pra poder terminar de pegar o ponto do alinhamento aqui. Vamos lá. Esmagar a oposição. Missão. Conquistar... É pra conquistar a província daqui. Beleza. É isso mesmo que eu vou fazer, então. Vambora. Let's go, man. Let's go. Deixa eu ver se eu equipo alguma arma. Não tem nenhuma arma pra equipar. Aqui já tem uma passagem, que é esse lugar aqui pra tomar, mas acho que é melhor tomar esse lugar aqui primeiro. Vamos lá. Vitória incontestável, como sempre. É meu. Eu acho que eu já vou fazer um segundo exército, galera. Do outro lado pra tomar aquela região lá que a rainha mandou. Olha só que interessante. Espoliar e ocupar. Se eu espoliar isso aqui, eu perco graça imperial. Ih, não vale a pena não. Então é extremamente punitivo eu espoliar qualquer coisa aqui. Até porque, primariamente, né? Nada disso aqui é meu, né? Se a gente parar pra pensar. É tudo do imperador. A China tá em 291, então... Tudo já acabou o romance dos três reinos, tá ligado? Ok. É o seguinte. Eu tenho que tomar esse lugar aqui, então. Vamos fundar um segundo exército aqui, galera. Vamos lá. Os nomes são maravilhosos, né? Simafu, Simakyan. Eu vou fazer um exército com esse Simafu aqui mesmo. Meu filho, ele. Meu primo, meu irmão. Será que porra é essa? Vem você. E vem você aqui. Vem você aqui, lanceiro. Vai... Pega mais um espadachinho aqui. Por enquanto tá safe aqui. Vamos equipar uns itens nele aqui. Eu só tô fazendo esse segundo exército aqui de começo, galera. Porque eu tenho uma lança boa pra colocar nesse cara. E eu tenho um objetivo muito claro, que é o objetivo de... De invadir aquela região ali, né? Tirar a manutenção da comitiva aqui. Vamos dar upgrade nas coisas aqui. Reserva. Não, não é isso que eu quero. Pronto, aqui. Ganhei determinação. GG. Você tem talento pra colocar? Parece que não. Tem uma armadura boa aqui pra colocar em você. GG. Vamos equipar todo mundo bonitinho pra não ter dificuldade na campanha aqui. E a gente vai fazer uma investida contra esse lugar aqui, né? Contra esse lugar aqui que tá protegido aqui. Tem uma guarnição mais ou menos aqui. Tem cavalo, tem lanceiro. Talvez a gente consiga invadir esse lugar. Próximo turno eu já vou tá vindo pra cá, pra borda aqui do lugar. Pra gente tancar a invasão ali. Seguinte. Vamos só passar o turno. E mostrar nossa força pra... Ah, na moral, peraí. Não pode passar o turno agora, não. Quem vai ser meu conselheiro? Ah, não. 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 Olha. Ah, não. Acho que o Sanchu é melhor, né? Mais armadura pra cavalaria. Mais moral. Vamos botar ele. E quem vai ser chanceler? Não. 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 Ah. O Simafu. O Simafu. E eu fiquei com uma grana baixíssima. Que a gente vai recuperar no próximo turno, hein? E a gente vai recuperar no próximo turno. Vamos passar o turno agora, galera. Sucessão da facção. Blá, blá, blá. Destruíram Bussi. Ah, mano. Esses nomes. Simalui tem... Estende sua rede. Para vencer seus inimigos, primeiro é necessário entendê-los. Um espião bem colocado. Na corte de Simaway, aquele tolo raivoso lhe dará acesso irrestrito aos negócios dele. Abrindo caminho para sua vitória. Isso é bom. Vamos lá. Rede infiltrada. Quem é que vai ser o espião? Tem essa mulher aqui. Ela é a única que dá pra... Pra usar como espiã. Ah, cadê o Simaway? Cadê ele? Tipo, e aí? Ué? Eu não posso selecionar? Por que que eu não posso selecionar ele aqui como... Como um alvo pra espionagem? Não tinha descoberto ainda ele? Sima Young, Sima... Ui, que bizarro. Eu não posso selecionar ele pra... Enviar... Enviar a minha espiã. Isso é estranho, né? Parece ser um bug isso. Parece alguma espécie de bug aqui. Bom, vamos esperar mais uns turnos aqui. Mais um turno, na real. Pra poder atacar essa fortaleza aqui. Porque o meu personagem parece que tá enfraquecido, né? Será que já desbugou isso aqui do Simaway? Será que se eu fizer um trade agreement com o cara que tá aqui perto de mim, do Império Jim, eu consigo... Eu consigo fazer o Simaway... O Simaway... É... Aparecer no mapa? Eles oferecem grana, a gente faz o acordo e a gente dá um item pra eles. Couro reforçado do guerreiro? Pera aí. Deixa eu ver auxiliares aqui pra dar pra ele. O couro reforçado do guerreiro é o melhor? Ah, é o melhor. Toma aí. Toma o couro reforçado do guerreiro. GG, vamos fazer um acordo de troca aqui. Uma proposta razoável. Beleza, o Império... Ah, o Simaway... Acho que agora vai... O Simaway tá aparecendo agora, galera. Aqui, ó. Agora sim. A gente fez o negócio aqui. O Simaway aparece no mapa pra gente como um possível alvo de espionagem. Deixa eu ver aqui. Agora sim, Tojuanyue, sei lá o nome dessa mulher aqui, vai espionar o meu primo ali. Vai lá, mobilizar. Pronto, ela vai levar um tempinho agora. Tomara que dê certo a nossa espionagem. E eu queria... Eu queria comprar um trabuco, mas não vou comprar não. Vou pegar a milícia de arqueiro aqui. Já tem duas milícias de arqueiro aqui, duas aqui. Não vale a pena comprar mais não. Vamos ficar só com essas unidades aqui no começo, que tá tudo bem. E a gente se prepara pra invadir o território inimigo daqui a alguns turnos. Vamos recrutar mais cavalinhos aqui, que eu acho que é melhor. Pronto. Milícia de sabre montada. GG, mano. Vambora, vim pra cá. A reposição tá ruim, hein? De soldados. Tudo bem que a diferença de poder aqui é pequena desse lugar aqui. Eu consegui invadir dois lugares ao mesmo tempo. Um aqui em cima, outro aqui. Depois eu invadi aqui, eu invado aqui. Depois fica sobrando só aqui. A gente cerca o inimigo. Vambora. Ah, missão emitida. A estrada até a capital. Alcançar o nível de príncipe. Ok. A gente tá em que nível ainda? A gente tá longe de virar príncipe. Vinte e dois de setenta e cinco. Longe. A gente tem que conseguir o prestígio da rainha pra conseguir. Da imperatriz. Já dá pra atacar com esse exército enfraquecido? Acho que já dá. Vamos atacar esse lugar no próximo turno com esses soldados bem enfraquecidos aqui. A gente usa os dois generais pra... Tretar com esses inimigos aqui. E a gente consegue invadir esse lugar aqui. A gente tem cavalaria. Vai dar tudo certo. O negócio é o seguinte. Acho que já dá pra invadir essa passagem aqui. Vamos fazer aquele cerco gostoso aqui. Tomara que o inimigo não ataque, né? Se o inimigo reforçar esse lugar vai ser problema pra gente. A gente vai ser prejudicado pelo reinforcement. Eu não posso fazer trade com esses caras aqui do lado, não? Ah, eles já estão fazendo trade com o Simadam. E está fazendo trade comigo? Não, não tá não. O que tá fazendo com ele também? Eu tô viajando. É isso. Nossa rede de espiões já tá infiltrada aqui. Aparentemente ela tá se infiltrando. Ela tá observando as coisas aqui no território inimigo aqui. Ou ela tá se preparando? Ainda não... Ela ainda não está aqui no território do Sima Way. Eu tô doido pra ver como é que vai ser essa questão dos espiões aqui. Que eu não me lembro muito bem se isso é tão importante na campanha, né? Opa! Pacto de não agressão. Não, não quero... Eles querem que eu seja vassalos. Eles querem que eu pague pra eles coisa. Não, rejeita. Ooooooooh... Shiii... Galera, é o seguinte. O inimigo tem mais... O inimigo juntou aqui, ó. O inimigo tem esse exército aqui que juntou aqui em cima da gente. É o seguinte, galera. Sendo muito sincero. Sendo sincerão com vocês. Eu acho que dá pra ganhar essa batalha aqui. Sendo aquele sincerão, sincerão, sincerão com vocês. Eu acho que dá pra ganhar. Deixa eu ver o mapa. Eu vou tentar, beleza? Essa vai ser uma... A primeira batalha que a gente luta no vídeo aqui. Dá aquele quick save. E se não der certo, vou ter que voltar. Sinto muito. Aê, estamos aqui. Galera, é o seguinte. Nossos personagens, eles têm Guerrilla Deploy. E nada mais é do que a gente poder dar Deploy na Maciota. Olha isso aqui, que maravilhoso. Poder dar Deploy com o nosso exército bem na Maciota. Olha só. Deixa eu ativar aqui a formação de cunha pra gente furar os caras. Cara, isso é maravilhoso, velho. Poder dar Deploy assim na Maciota. Já vamos dar Deploy aqui pra lutar com os caras aqui que aparecerem aqui, ó. E já vamos pegar os malucos pelas costas já aqui. Já vai ser assim já. A escrotidão já começa aqui. A gente pega os reforços dos caras o mais rápido possível. Eu acho que a gente consegue ganhar. Eu tenho quase certeza que a gente consegue ganhar se a gente pegar os reforços dos caras o mais rápido possível. Vamos ver. Ó, ó, ó. Vambora. Vambora chargear com os cavalos. Vamos pegar todo mundo com os cavalos aqui. Agora a charge ali em cima com os cavalos. Bufa todo mundo aqui. Atira pelas costas os caras aqui. Eu vou atropelar os caras com o cavalo, mano. Olha só, tá pegando, tá indo, tá funcionando. Vem você aqui, vem você aqui. O choque tá funcionando aqui. O choque de cavalaria pegou aqui, mano. Os arqueiros inimigos são tudo fugidos. Os arqueiros inimigos são tudo fugidos. Maluco, que batalha mais louca, galera. Vamos atirar nesses caras aqui pelas costas, que é o melhor que a gente pode fazer. Vamos fazer esses caras aqui fugirem do campo de batalha. Maluco. Que batalha arriscada essa daqui. Vem pra cá, meu generalzinho. Eu vou atrás do... Eu vou atrás dessa multidão aqui, que se ganhar aqui, a gente ganha. Bota os cavalos em cima dos arqueiros, pra eles deixarem de atirar. O segredo é ganhar aqui, mano. Onde tem... Onde tem arqueiro. O cara não fugiu. O cara fugiu, beleza. Um general inimigo fugiu. Tem que desativar o modo skirmish desse general aqui, que ele fica correndo, mano. Agora... Cara, meus arqueiros só fogem. Beleza, deixa eles fugindo, porque... Enquanto isso, a gente vai arregaçando os malucos aqui, que estão aqui. Vamos lá, vamos pegar esses caras aqui na porrada. Aquele charge bonito de cavalo. Bum! Bufa de novo todo mundo. Deixa os arqueiros correrem. Olha isso aqui, mano. Os caras correndo atrás da gente. Vamos atirar enquanto a gente corre, pra ver se a gente tem uma vantagem aqui. Vamos pegar esses arqueiros aqui na porrada. Isso que é batalha, mano. Isso que é batalha, quando dá tudo... Quando tá tudo desesperado. Isso que é batalha de verdade. Pronto, matamos todo mundo aqui. Mas por que vocês não tão atirando, velho? Tipo, atira logo. Aquele cavalo ali já era. Tá fugindo aquele cavalo ali. Tá fugindo aquele cavalo ali. Eu vou matar esse general inimigo aqui. Enquanto esses dois inimigos aqui não tão lutando, não tão fazendo nada. Vou bater nesse general inimigo aqui. Vamos ver se ele morre. Ah, tá perdendo vida, mano. Tá perdendo vida. Uma hora ele morre. Uma hora esse cara vai morrer. Ele tá correndo atrás da minha cavalaria, ele é louco. Vai, mata esse cara. Se a gente vencer essa batalha, a gente acaba com o exército inimigo e toma passagem. Boa, vencemo. Vamos acabar com o cara, galera. Nossa, a gente conseguiu. Cara, acredito. Vamos botar os cavalos pra cima daqueles inimigos ali. Eu só quero matar o comandantezinho aqui inimigo. Derrubar. Aqui é um, fugiu. Não acredito que a gente não vai pegar esse cara. Vai, pega ele, pega ele. Pega ele. Pega ele, maluco. Tá perto. Aumentei a velocidade dos caras. Pega ele. Vai matar ele, vai matar ele. Cai no chão. Um tapão na cabeça, ele cai. Ih, ele vai fugir. Ele vai fugir. Mata ele. Ah, fugiu antes. Desgraçado, galera. Ah, vamos lá. Vitória heróica. Batalha foda, hein? Aê. Cara, eles posicionaram mil. A gente deu uma surra neles. Vamos pegar... Vamos pegar a reposição aqui. Tomaram uma surra. Tomaram uma surra. Tomaram uma belíssima surra. Eu não sei se eu preciso atacá-los. Tipo, eu acho que é bom atacar nesse turno, tomar passagem pra mim. Opa, o espião enviado tá se preparando pra infiltrar logo. Isso é bom. Bom, a gente ganhou o general de ferro, ganhou coisas aqui. A gente o pôde nível. A gente vai ter que invadir por causa do inverno. Agora que eu tô vendo. Se eu demorar a invadir, a gente se ferra por causa do inverno. Eu não quero pegar isso, não. Eu quero essa habilidade aqui. Tem uns talentos aqui que são bons esse personagem aqui, não tem? Velocidade pra mim é comitiva importante, porque são cavalos. Eu vou pegar as habilidades de comandante. Depois eu pego outras coisas. Tá, esse não vai dar reforço aqui. Ou vai? Vitória incontestável. Maluco. Eu delego ou eu luto? Tipo, a guarnição deles é bem chata. Eu não sei se eu delego, se eu luto, galera. Eu vou perder mediano? Vitória incontestável? Agora eu tô numa dúvida tremenda aqui. Eu vou lutar, galera. A gente vai arrombar o portão e invadir a passagem. Vambora. Galera. Galera, é o seguinte. É o mesmo esquema, meus amigos. É o mesmo esquema de antes. Não dá pra dar deploy aqui, não. Ih, não dá pra dar... Pera aí, ó. Ó, eu poderia dar deploy aqui. Mas o carinha com o Ariete... Ai, mano. Olha a merda. Eu poderia dar deploy aqui, mas o soldado com o Ariete, com a arma de cerco... Com a torre de cerco, não vai poder vir. Tá de palhaçada comigo, jogo. Esse jogo tá trolando a minha cara, velho. Tipo, eu posso dar deploy aqui, mas o carinha com a arma de cerco não pode. Ah, jogo tá trolando com a minha cara, mano. Cacete. Isso é trollagem, mano. Vamos lá. Vamos abrir essa merda aqui de qualquer jeito. Vambora. Quer dizer, de qualquer jeito, não, né? Vamos vim cá pra frente, meter flechada lá dentro. Tem dois portões aqui, mano. Nessa cidadezinha aqui. É uma fortaleza bem maneira, né? Esse design de fortaleza ficou bem foda no jogo. Assim que eu invadir, eu vou meter o cavalo lá dentro. Não tem nem o que pensar. Vamos lá. Olha isso, mano. Nosso exército. Eu não parei pra ver a cavalaria. Se ela é bonita, se ela é maneira. Vai lá, general. Vai na frente. Já morreu uns carinha no caminho aqui. Vamos lá. Olha o cavalo tudo embananando, tudo parado. Vamos lá. Dá pra o general bater no portão? Não dá, né? Deixa eu ver meus cavaleiros. Eles são vulneráveis contra a lança, mas eles são bem fortes contra disparo de flecha, acredito eu. Vamos deixar eles aqui atrás pra eles pegarem impulso na hora de charjar. Não tem inimigo aqui não, cara? Pra eu atirar flechada? Vamos vir pra cá pro canto pra ver se eles atiram. Pra ver se eles conseguem disparar. Ah, conseguem. Lá dentro eles conseguem disparar. Estamos chegando. Vamos arrombar esse portão. Vamos arrombar o portão. Não tem ninguém defendendo o portão, cara. Que... Que cerco ruim, meus caros inimigos. Beleza, entramos. O portão é meu. Tomara que não caia óleo na nossa cabeça. O portão é meu. Beleza, é meu, 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 meu. Vamos invadir aqui com o general. Vamos vir aqui com os nossos... Com os nossos cavaleiros. Em geral, sobe a escada aqui. Não tem muito o que fazer aqui, não, mano. Vamos só arrumar certinho aqui. Faço formação de cunha aqui. Cunha. Vou charjar junto com os cavaleiros aqui. Aumenta o dano de geral. Putz, eu caí do cavalo, mano. Oi, droga. Tá, tem problema não. Vamos lutar aqui junto. Beleza, aqui estão nossos arqueiros arregaçando. Vamos dar um charge muito bem dado nas costas desses malucos aqui, galera. Eu quero ver esse charge, hein. Olha isso. Putz, os arqueiros prenderam a gente no caminho. Droga. Tamo ganhando aqui. É nosso aqui. Eu vou focar o general deles. Vamos matar todo mundo. É nosso, galera. É nosso, galera. Aqui estão os reforços dele, mas não vai dar certo, não. Vai ser nossa cidade. Vou meter flechada aqui no meio e vai ser tudo nosso. Cara, eu vou charjar esses inimigos vindo pra cima da gente aqui, mano. Toma! Cavalaria atrapalhando. A chegada dos inimigos é mais útil. Vamos lá. Faz aqui a linha. Beleza, tá dando certo. Aqui a gente vai até as últimas consequências, galera. É nossa a cidade. É nossa. GG, mano. Vitória. É nossa. Não vou nem perseguir, mano. Olha, cês tão de parabéns, mano. General. Simalum. Ah! E todo mundo que lutou tá de parabéns, mano. Os caras tomando flechada aqui na frente, galera. Os caras tudo indo embora tomando flechada. Bom, vamos só finalizar. Vitória incontestável mesmo. Aê! A passagem... A passagem... É minha. É minha. Is all mine. Beleza. Catamos aqui. A passagem é minha. GG, mano. E... Eu não sei se a gente já pode atacar... Desse turno aqui. Vamos ver, galera. Derrota corajosa? Acho que não, galera. Vamos pra mais uma batalha. Se vocês ouvirem cachorro latino, eu peço perdão aí. Aê! Cara, essa batalha vai ser difícil, galera. I'm not gonna lie. Vamos deixar esses caras aqui. Esses cavaleiros aqui no canto. A nossa infantaria... Vamos trazer pra cá, pro meio do mato. Pro meio do mato. E vamos movimentar ele juntos com os generais. Vambora. O inimigo tá todo ali em cima. Olha isso. Olha que ridículo. O inimigo tá, tipo... Todo lá em cima. Não tem um. Vamos capturar essas duas torres aqui na frente. E vão ser... Vão ser as duas torres nossas. E elas duas vão atirar nos inimigos. Eles estão lá em cima, cara. Olha que babacas, velho. Vamos capturar as torres deles aqui pra gente. Talvez elas disparem flechas... Não, elas disparam flechas em quem tá do lado de fora, né? Olha. E se eu conseguisse atrair esses caras pra fora? Durante a luta. Será que eu consigo? Capturar aqui e correr? Acho que eu não consigo, não. Acho que eu não consigo fazer isso, não. Acho que uma vez que eu entro, já era, né? Vamos atacar esses lanceiros montados aqui. O mais rápido possível, enquanto a gente tá lutando. Ah, beleza. Vambora, galera. Não, tá tudo errado pra cá. Eu vou capturar aqui em cima agora. Pra ver se a gente tem uma vantagem, alguma coisa. Fora isso, a gente tá ferrado, mano. Vamos dar um dano em área aqui. A neve dificulta a movimentação, galera. Oh, maldita neve, cara. Esses capitães da cavalaria têm que morrer rápido. Eles é quem são o problema aqui. Vamos acabar com esses malucos aqui. Acho que não tem problema os generais perderem um pouquinho de vida, né? Ou tem um problema? Vamos vir pra cá. Vamos deixar as infantarias cuidarem um pouco do combate agora, né? Enquanto a gente tá capturando aqui o lugar aqui. Que vai servir de defesa pra gente. Vamos ficar charjando as infantarias de Ji enquanto isso. Beleza, volta. Volta. Agora volta. Esse... A cavalaria tá enchendo o nosso saco aqui, cara. Sai daqui, maluco. Vamos capturar aqui. Dano em área. Beleza, dano em área. Inimigo tá fugindo. Tem mais inimigo fugindo. Ataca aquela infantaria de Ji. Beleza, derruba todo mundo. Tá funcionando. Só o capitão deles que não tá fugindo porque o cara é cascudo, né? Ali em cima a gente tá capturando, tá dando certo. Volta pra cá. Volta pra cá. Enquanto a gente não cair do cavalo, a gente tá na vantagem. Boa. Tamo conseguindo. Vamos fazer recuar agora. Os cavaleiros que sobraram aqui, né? Vai, generalzinho. Anda. Mata aqui. Pronto. Derruba o montão. Aê, acabamos com ele. GG. Sobrou só o capitão da guarda, cara. O capitão da guarda, ele é muito forte. Já mata esse maluco aqui. Vai embora, capitão. Toma dano em área, cuzão. Aê, conseguimos? Conseguimos ou não conseguimos? Vamos acabar com todo mundo agora. Ah, mano, não acredito que a gente conseguiu vencer essa batalha, cara. Que batalha fodida, hein, galera? Foi difícil essa batalha, hein? Caramba, vencemos. Não acredito, mano. Foi um começo... Foi um começo pesado quando a gente começou a tentar atacar, né? Mas é isso. Vitória acirrada. GG. É nosso capturar, ocupar. Nosso inimigo tá cada vez menor perante ao nosso tamanho. Olha isso. Agora só falta esse negócio de ferramenta aqui e a capital dos inimigos aqui, galera. Depois que a gente destruir eles, a gente vai ganhar muito mais prestígio. E, cara, acho que tá na hora de encerrar esse vídeo por aqui, né? Se eles atacarem, a gente tem uma guarnição aqui que a gente acabou de derrotar. E a gente tá na vantagem aqui. O jogo manda a gente construir alguma coisa? Deixa eu ver o que a gente faz aqui. Não tem muito o que fazer aqui, né? Aqui é uma... Acho que eu vou fazer um judiciário aqui. Pra ganhar subterfúgio, essas coisas. Ou eu faço aqui alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa aqui? Ah, pois tá, tá. Vamos renda de campesinato. Vamos fazer full comida nesse lugar aqui, beleza? Aqui sobra alguma coisa? Eu não vou fazer nada aqui. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Que maldito inverno, hein? Caramba, o inverno dificultou a velocidade dessa última luta aqui. E a gente conseguiu. GG, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.